Hoje a noite é bela, vamos à capela Juntos eu e ela, felizes a cantar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Hoje a noite é bela, vamos à capela Juntos eu e ela, felizes a cantar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on the bottle ring Making spirits cry What fun it is to ride and sing a snake song tonight Jingle bells, jingle bells, jingle all the way We're having fun, fun, fun It'll ride and one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way We're having fun, fun, fun It'll ride and one horse open sleigh Jingle bells, bate, bate o sino Faz a gente toda, toda celebrar Pois nessa noite nasceu um menino Que veio à terra pra nos salvar Legal É Natal Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Mas na terra pede o sino alegre a cantar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Abençoe Deus menino, esse nosso lar Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Oh Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Pobrezinho Noite feliz Ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração. Que quiseste nascer, posso ir lá e a nós todos salvar. E a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar. Aos pastores, os anjos no céu, anunciando a chegada de Deus. De Jesus salvador, de Jesus salvador. Aleluia, aleluia, noite feliz, noite feliz. Oh Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa, Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Oh, dorme em paz, ó Jesus. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí